Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim e vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal Sim gente, como vocês estão vendo aí, estamos indo atrás de um banho, que é muito falado aqui, mas a gente nunca foi Eu e o esposo, né? Claro, vai eu e ele de novo e vou levar vocês comigo, né? Se a gente encontrar, só tem uma coisa para adiantar para vocês É lindo, nunca fui mais nas fotos, menino, mas hoje vai eu e ele, né? É verdade, a gente já foi trabalhar, fui servente já hoje Minha gente, já é sábado, dia 5 de fevereiro, vai sair para vocês esse vídeo segunda-feira Já fui servente, ó meu Deus Aí logo cedo, vamos sair, então vou sair, minha gente, se ele está chamando, vou aproveitar, porque não é todo dia, né? Como vocês sabem, a gente foi ontem, sexta e vai hoje, sábado, vai amanhã, domingo Olha a cara dele, mas é isso, não vou perder A Vaini foi trabalhar, a Kaila foi ficar com a mamãe dela, foi para o shopping ontem muito chique Porque ela quer ir para a Disney, né? Quando sair lá para a Disney, não tem condições não, minha filha E Vitória e Vandrinho estão dormindo Mas já está tudo prontinho, almoço, tudo Quando elas vêm acordar, eu estou quase vindo Mas deixa ela dormir, que hoje a Vitória está de foda, né? Que a Kaila foi ficar com a mamãezinha dela Mas é isso, gente, deixa o like, comenta, se inscreve e compartilha para o crescimento do nosso canal E eu convido todos vocês a acompanhar o vídeo até o fim, porque vai ser top se achar Eu vou ficar surpresa em vocês também, porque é a primeira vez para mim Primeira vez para ele, olha, foi-se embora Diga a verdade para o meu povo É verdade Ele não dá bom de nada para vocês, é verdade Aí vai ser tudo novidade aqui, né? Para o nosso canal, mas é isso, vamos lá Gente, já estamos aqui, ó Marechal Deodoro, tá vendo ali o nome? Ó, aí estamos vindo por aqui, não dá para vocês verem É o GPS Mas é isso mesmo, Guilherme Vamos lá, vamos lá Ah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto